Prática, vamos lá, dentro da sua forma de explicar, o que é a notificação inteligente e qual dor que ela sana? E como, né? Tipo, quais são as ferramentas que vocês têm para sanar essa dor? Vamos lá, a gente nasceu para ajudar exatamente quem não era tão grande a conseguir competir no mercado com os grandes players nessa questão de ter um relacionamento melhor com o cliente, enviando a mensagem no WhatsApp diretamente do cliente do evento transacional assim que ele acontece. Então ele está lá dentro da i7, da loja do Tiago, comprando a canequinha. Ele acabou de comprar, com notificações inteligentes ele vai receber na hora, de forma instantânea, 100% automático, sem que o dono da loja precise fazer absolutamente nada, só fez a integração uma vez. Ele vai receber uma mensagem no WhatsApp dele assim, parabéns pela sua compra, Tiago, com a mensagem que você personalizar, pode ser áudio, texto, vídeo, isso vai melhorar e nutrir o relacionamento com o Tiago. E além disso, pode fazer milhares de coisas, recuperar carrinho abandonado, daquele cliente que vai para o checkout e não conclui a compra, dá para fazer recuperação de boleto. Então a gente integra, por exemplo, com a Paguita, a gente integra com eles, a gente integra com a Pagar.me e a gente faz essa recuperação de boleto. Então o cliente compra no boleto, a gente vai lembrar o cliente de pagar esse boleto, um dia antes dele vencer, no dia que ele vence e um dia depois que ele vence. Porque a gente está ali sempre atento àquilo que ele comprou e lembrando da sua loja. Porque a gente entende que o e-mail é uma plataforma sensacional. A gente não pode falar que o e-mail não é uma plataforma que se usa hoje em dia, porque tem que usar. Mas quando você potencializa a sua comunicação em dois canais com o seu cliente, sua taxa de conversão aumenta muito. E por mais que o e-mail é uma boa plataforma, a taxa de conversão é baixa, a gente sabe. Porque eu abro meu e-mail porque eu estou no meu trabalho. Em casa, gente, eu não abro meu e-mail, mas meu WhatsApp toda hora eu abro. E a gente tem lá dentro também uma ferramenta muito forte de opt-out, opt-in dos clientes. Então a gente pode falar com todo mundo que não precisa ter medo de ah, eu vou tendo meu WhatsApp para os clientes e se ele não quiser responder, ele vai me bloquear. Não, ele não vai. Você vai falar com ele que se ele não quiser receber mensagem mais, é só ele falar a palavra sair. A partir desse momento, a gente tem uma ferramenta que não vai mandar mensagem para ele de jeito nenhum. Você pode colocar ele em um milhão de listas, ele pode voltar a te fazer um milhão de coisas no seu site. Ele não quer receber mensagem? Ele não vai receber. Ele não vai ter o WhatsApp dele poluído. A gente enxerga isso como uma coisa muito importante. A gente sempre instrui isso para todos os clientes durante o onboarding, porque a gente entende que o WhatsApp é uma ferramenta muito boa e tem que saber utilizar. Você tem que saber a mensagem que você manda para gerar uma boa conversão, porque isso conta demais. O momento, né? O momento de mandar a mensagem. Então, muito cliente utiliza fluxo de automação em plataforma de e-mail. E a gente integra nesse fluxo de automação para mandar o WhatsApp. Então, para quem faz linha do tempo de cliente, por exemplo, comprei daqui um tempo, quero ir oferecendo outro produto com o tempo. A gente sempre, durante o onboarding que a gente oferece para os clientes, a gente fala, olha, vamos definir aqui um tempo legal para não parecer uma spam no WhatsApp do seu cliente. Vamos definir uma mensagem mais pessoal? Vamos chamar o cliente pelo nome? Se eu só tenho o nome dele aqui, vamos colocar a variável de nome? Vamos mandar um audio de vez em quando para poder fazer uma coisa bem, assim, próxima do cliente? Parecer realmente... Muitas vezes a pessoa sente que ela realmente está conversando com o humano. E isso é que faz uma grande diferença. É essa a ideia do WhatsApp. O Tiago até falou ali quando eu cheguei que, nossa, a Amanda todo dia me mandou um audio. A Amanda todo dia me cheguei um audio. Só que não é a Amanda. É a Notificações Inteligentes. Legal da plataforma também. A Amanda gravou o áudio, deixou aquele áudio na automação e quando a pessoa chega naquela esteira, naquele momento, na automação, tem o áudio. Exatamente. É o que você falou, por exemplo, na recuperação de boleto. Muitas vezes é o quê? Aqueles e-mails automáticos de recuperação de boleto. E já ajuda muito. Funciona muito. Sim, ajuda. Porque se você não manda, a sua taxa de conversão de boleto cai para 20%. A Pagip mesmo manda alguns e-mails automáticos ali e aumenta essa conversão. Pouca coisa que você faz já aumenta. Mas se você consegue, a pessoa gerou o boleto, passa ali duas horas, vamos dizer, no caso da Pagip, que tem o reservado. Passou três horas, quatro horas, não caiu no reservado, você já pode ter uma certa segurança de que a pessoa não pagou. Você já pode jogar ela para uma automação que vai falar, oi, fulano, tudo bom? Aqui é o Paulo da i7. Eu vi que você gerou um boleto aqui na nossa loja virtual, mas ainda não terminou. Talvez você não tenha conseguido pagar o boleto. Se você teve qualquer dificuldade, pode me falar aqui que eu te ajudo, tudo bem? É uma automação, está no WhatsApp Business. Se a pessoa responder, caiu para mim. E eu vou continuar, vou pegar ele ali. E vai continuar o atendimento. E vou continuar o atendimento com ele, como se eu realmente tivesse sido a pessoa que chamou ele. E vai continuar o atendimento com ele.